Então, minha amaldinha do bem, sejam bem-vindos ao vosso canal, é canal do vosso mano, moçambicano, Milton 94, sempre que vos traz vídeos na qualidade, primeira mão, de habitual, vocês recebem os vídeos da cidade, mas hoje decidimos sair um pouco para ver também a zona savana, um pouco, né, do mado, mas não é porque a gente está aqui para vos mostrar a zona savana, quero vos apresentar esse espaço, esse espaço é o espaço que vai ser futuramente de vosso mano, eu, significa que é aqui que eu irei morar, mas por enquanto ainda está assim como vocês conseguem ver, está um mado, mas com mais força, com mais trabalho, eu vou trabalhando e vou organizar, vai dar tudo bem, tanto que vocês conseguem ver lá no fundo, que já tem algumas casas, então galera, vocês que sempre tem me dado força, vão continuando me dar força, me dar força, hoje, amanhã e até em diante, e se gostou por acaso, esse tipo de vídeo, que o vosso mano aqui trouxe para vós, faz aí uma curtida, um comentário, compartilhe o vídeo. Tchau, tchau. Tchau.